A política ambiental desse governo é uma vergonha. Comandada por Bolsonaro e por Ricardo Salles, o Brasil tem passado vergonha nos fóruns internacionais. Mas isso precisa mudar, porque o que está acontecendo é a destruição da Amazônia. Bolsonaro vem atendendo os interesses dos madeireiros, das mineradoras, dos latifundiários que querem utilizar a Amazônia como pasto. Nós não podemos aceitar isso. O mundo não aceita isso. E nós não podemos aceitar, porque a nossa riqueza está na Amazônia. Deve ser explorada essa riqueza? Evidentemente. Mas com garantias de que seja preservada a biodiversidade. Com garantias de que o que tem lá seja revertido para melhorar a vida do povo brasileiro. E isso não tem acontecido. Está uma verdadeira bagunça a Amazônia. Nós temos que reagir contra isso. O governo está paralisado. Está completamente abandonado à área ambiental. A tal ponto que o derramamento de óleo no Oceano Atlântico, no Nordeste, demorou semanas para ter alguma reação do governo. E a reação foi bífia. Quem foi limpar as praias foi o povo do Nordeste. Nós temos que nos revoltar, nos indignar e fazer com que o Brasil tenha uma política ambiental de verdade. É isso que o Brasil precisa. É isso que nós vamos fazer. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.